Bom, eu tinha prometido para o Bruno fazer um vídeo sobre clonagem, não sei se ele vai querer colocar no canal dele. O meu canal é todo sem editar, eu tenho preguiça de editar, mas se o Bruno quiser editar e colocar no canal dele, tá? Já vou começar pedindo desculpas aí pela qualidade do vídeo. Eu costumo, como eu não tenho câmera, eu costumo filmar do celular. Mas, como esse vídeo é sobre hackear Pokémon, eu hackei usando meu smartphone, entendeu? Então, não tem como eu filmar e mostrar o hack para vocês. Primeiro de tudo, para hackear, vocês vão precisar de um console 3DS, tanto faz se é o pequenininho ou se é o XL. E vocês vão precisar de um cartucho aí, que seja o de 4ª ou de 5ª geração de Pokémon, tá? Os de 6ª geração não dá para hackear, certo? Então, não adianta tentar hackear, mas assim, se o hack for muito bom, eles passam para Poké Bank. Da Poké Bank dá para passar um bom hack aqui para o Pokémon X ou para o Pokémon Y. Então, para começar, você vai ali no seu celular, entra na Store do seu celular e vai baixar qualquer aplicativo que faça o hack. Eu uso um chamado Creator Light. Eu acho que não dá para vocês verem, o Creator Light é um aplicativo azulzinho, tá? Acho que não vai dar para ver porque a qualidade de imagem desse celular antigo é muito ruim. Então, você baixa aqui o aplicativo. Depois, você vai pegar o 3DS que você vai utilizar. No caso, eu vou usar esse aqui que já está até preparado. Você vai aqui na chave de fenda, configuração de console. Aí, você vai aqui, ó, configuração de internet. Vai entrar aqui, ó, configuração de internet, botãozinho azul. Vai escolher aí a conexão que você utilizar. No caso, eu estou utilizando aqui na minha casa A3. E aqui embaixo, vocês vão escolher a opção de cima, que é mudar configurações, tá? Não é nenhuma dessas duas opções que aparece aqui. A imagem está ruim, mas acho que dá para ver. Vai clicar nessa flechinha que tem aqui do lado. Aqui vão aparecer mais quatro opções. Você vai clicar aqui em DNS. Vai perguntar, entendeu? Obter automaticamente, sim ou não. Você coloca aqui embaixo, né? Que a configuração vai ser manual. Você vai clicar em DNS primário. Agora, pega um lápis, aí uma caneta, um papel. Serve até o bloco de notas do celular e anota esse número que eu vou passar, tá? Você vai colocar 054.225.079.211 Vou ver se o Bruno faz o favor de quando editar o vídeo, já colocar aí embaixo para vocês esse número. Porque, como eu falei, eu não tenho filmadora. Estou filmando de um celular muito antigo. A imagem deve estar horrível. Fez isso, dá ok, grava, salva, certo? Sai de tudo, salvar. A conexão 3 foi configurada ok. Deseja fazer um teste de conexão? Dá testar. Se o seu teste de conexão, entendeu? Foi concluído com sucesso, certo? Se deu algum erro na internet, volta lá e veja se você colocou a numeração correta que está aí embaixo. Se o Bruno editou, vai estar aí embaixo no vídeo. Se o Bruno não editou, não vai estar aí embaixo no vídeo. Vai estar na descrição do vídeo, tá? Aí, fechou tudo. Aliás, dá uma olhadinha, entendeu? Na configuração DS, porque a gente vai usar para hackear os cartuchos do DS. Então, é bom você entrar de novo lá na configuração do console. Configuração de internet. Aí, clica aqui, olha, não é a opção azul, não é a SpotPass. É a terceira opção aqui, conexões, Nintendo DS. Clica nela, configurar uma conexão de internet para títulos de software Nintendo DS, ok. Aqui você se certifica, tá? Quando você coloca aqui, ó, Wi-Fi Connections. Você se certifica que os três slots estejam vazios. Noni, noni, noni. Meu inglês é lindo, tá? Fez isso da BB, sai fora daqui. Se você configurou o console certinho, tá? Você pega e espera aqui, né? Sai de tudo, volta aqui, fecha. Você pega aqui, ó, o Pokémon Perm, o Pokémon Diamond, ou o Pokémon Platinum. Serve também com o Silver, com o Golden, com o Black, White, Black 2 e White 2. Com o X e o Y, não funciona. Então, você coloca um cartucho de quarta ou de quinta geração no seu console. Tô fazendo tudo com uma mão só porque eu tô segurando o celular pra filmar na outra. Então, desculpa aí a demora. Colocou. E aqui já vai aparecer a opção, no caso, acho que eu tô usando o Pokémon White Version. Enquanto inicia ali, vou desbloquear aqui o celular. Vai entrar no jogo normalmente. Lembrando, assim, que esses Pokémon hackeados, eles não servem pra competição oficial, tá? É legal fazer isso pra completar seu Pokédex, ou até pra você lutar com um Shiny que, de repente, você nunca viu a cor dele e queria saber. Então, aqui a gente escolhe, por exemplo, aqui não dá pra vocês verem, mas vou escolher o Bulbasauro, que é o número 1. E aqui tem uma série de opções que você vai colocar, ó. Meu Bulbasauro, por exemplo, vai ser level 1. Você escolhe se você quer Adamante, Bold, Brave, Calma. Meu Bulbasauro vai ser bom em ataque. Ele vai ser Brave, ó. Tá? Tem um ataque bom, mas a velocidade não é muito boa. Habilidade. Você escolhe esse que é Clorofila, Overgrow. Lembra que se você coloca um Pokémon muito impossível, muito foda, ele não vai passar ali pra Pokémon Bank. Você quer que ele segure um item? Se você quiser que ele segure um item, lembra que vai ficar sempre no cartucho que você vai passar. Não tem como você pôr um item na Poké Bank. Vai, pra eu caçar aqueles três cachorros lendários idiotas que são Freud, vou botar uma Master Ball na mão dele. Esse aplicativo tem a opção de colocar Master Ball. Você pode procurar, você pode clicar aqui em cima, Enter a Name, colocar Mass, e já vem o Master Ball, a única opção. Hum, você quer que seu Pokémon seja macho ou fêmea? A minha vai ser fêmea. Quer que seja Shiny? Por que não? Vamos lá. Stats. Tá? Aqui você vai colocar os stats que ele tem atualmente, as EVs que você já quer que ele esteja aparecendo no seu jogo já treinadas, e aqui são as EVs, aqui tá tudo 31, ou seja, são seis EVs perfeitos. Pra não ficar aí muito... Muito impossível, vamos diminuir um pouquinho, é 28, vai. Uma das EVs, que é Speed, eu não uso muito Speed pra um Ivisauro. Aliás, pra um Bubasauro, eu tô fazendo Bubasauro. Movimentos. Lembra que aqui não é bom colocar um movimento assim muito impossível. Se sentir dificuldade, ou não lembrar quais os movimentos iniciais de um Bubasauro no level 1, você pode ainda entrar em um jogo qualquer que você tenha aí, ou procurar na internet. Tá? Como eu vou fazer um Pokémon que eu já tenho na Poké Bank do outro cartucho, vai ficar mais fácil. Então, eu entro aqui, vou fazer um Bubasauro, level 1. Ou seja, ele acabou de sair do ovinho. Eu entro aqui no computador. Mas isso, quem já joga há bastante tempo, já sabe quais os movimentos que são mais fáceis encontrar normalmente no Pokémon que quer criar. Até porque, lembrando, se você bota um movimento muito impossível, ele não sobe pra Poké Bank. Então, no caso, eu vou fazer esse carinha aqui, ó. Um Bubasauro. Então, no caso, esse aqui, tá? Ele tem Tackle. Então, vamos colocar Move 1. Ele tem Tackle. Não reparei no meu inglês, é horroroso. Então, vamos lá. Aqui. Tá. No movimento 2, ele tem Pedal Dance. Só que eu não sei se o meu... Que o meu fez umas bredagens malucas, mas eu acho que ele não nasce com Pedal Dance. O meu nasceu aí. Não sei exatamente por quê. Nem lembro mais. Pedal Dance. Aqui vai falar, olha, Pedal Dance é um Egg Movie, entendeu? Um Egg Attack. Então, você precisa colocar, né? Que ele veio de um ovo rachado. Tudo bem. E o outro aqui é Grow. Então, vamos colocar bem parecido com o original, pra não barrar na Poké Bank. Esqueci, ó. Eu tô fazendo um de 3, tô colocando aqui que é 1. Então, ele é 3. Então, aqui, agora vai dar certo o Grow. Ele aprende quando ele chega no level 3. Grow. Aqui vem Mate. Lembra de colocar Ratchet. Se ele tem Egg Movie, coloca sempre Ratchet. Aonde é na Pokébola. Dia. Ok. Quando ele rachou, racha em qualquer lugar. Enviu tal. O Egg veio da onde? Como o Bubassau não é do Pokémon White, eu tô colocando aqui que eu peguei esse ovo no Entralink, pra ficar mais fácil de convencer a Pokémon Bank, tá? Aqui, só pra fazer Charme, eu vou colocar o meu OT. Deixa eu achar aqui o meu OT. Vou olhar num dos Pokémons. Sumário. Ok, o meu número de ID é 00795. Então, vamos lá. 00795. Meu OTName, pra ficar aqui bem parecido. Pra fingir que eu que achei esse Shine, né? Draco. O gênero do meu OT é feminino. Posso dar um nome aqui pra minha Bubassauro. Vamos pegar o primeiro nome que tá aqui aberto no meu Facebook agora. A Bruna. Bruninha Carriel, irmã da Roberta. Vai lá, Bruna. Tem o nome no Bubassauro. Bruna. Ele tá infectado com Pokeruz. Não infectado ou curado. O meu tá infectado. Região. Eu quero que o meu seja dos Estados Unidos. Origem. E vem do Emerald, tá? Aí você vai clicar aqui em cima. Né? Se você configurou já o seu 3DS. Lembrando que essa configuração é pro 3DS e não pro DS, tá? Depois eu faço um videozinho mostrando a configuração. Se você estiver usando um console Nintendo DS, tá? Mas essa configuração aqui é pro 3DS. Aí, você vai clicar aqui em cima em Send to DS barra 3DS. E aqui embaixo vai dar uma leitura. Vai falar, ok. Eu enviei. Se ele enviou, agora é fácil. Tá? Você pega aqui o teu cartuchinho. Sai de tudo. Putz, tô longe pra caramba. Deve ter pego outro cartucho. Mas vamos lá. É. Qual que eu vou aqui? Tranquil. Fly. Dá a fly pra qualquer lugar que você queira. Pode ser aqui, ó. Região central. Depois eu volto lá pra batalhar. E olha aí. Entra uma das casinhas. Sobe aqui a escadinha. Dá pra enxergar? Não, né? Mas dá pra ter uma noção. Vem aqui na última casinha. Casinha. Bem-vindo ao terminal global. Você gostaria de usar o Nintendo Wi-Fi conexão? Aí você escolhe aqui, ó. Global Trade. É a segunda opção. Global Trade. Aí você vai aparecer GTS. GTS Negotiations. Info e Back. Você vai escolher a primeira opção que é GTS. E aí você vai escolher de novo aqui a primeira opção que é Trade. Você gostaria de salvar o game? Sim. Pode escolher salvar o seu game. Lembrando que esse aplicativo que eu uso, ele parou, se eu não me engano, em Jotto. Então, pokémons posteriores a Jotto são pagos, com exceção dos pokémons de sexta, que são exclusivos da sexta geração. Tá? Eu ainda não achei nenhuma forma fácil de hackear. Nem sei se existe. Os pokémons que são da sexta geração. Aqui, ó. Vai perguntar da conexão do Nintendo Wi-Fi. Diz que sim. Conectando o Nintendo Wi-Fi. Diz que sim. Conectando o Nintendo Wi-Fi. Que você mudou a conexão. Lembra que você mudou o DNS do jogo? Da conexão. Então, ele vai avisar que você mudou. Aí, aqui vocês já conhecem, né? Quem já jogou Pokémon Black White. Aqui você troca Pokémon. Vai ficar falando, checando o status da GTS. Vai esperar um tempinho. Não precisa fazer absolutamente nada. Aperta botão nenhum. E olha só. O Pokémon que eu criei. No meu celular. Tá horrível, acho que de ver, né? Mas é o Bulbasauro que eu criei. Aí eu clico em sair. Sim. Ok, ok, ok. Foi desconectado. Blá, blá, blá. Visto que eu só achei. Blá, blá, blá. Fica aí fora. Também não precisa me empurrar. Você vem aqui no computador. Uhum. Computador. Mover. E aí, ele tá aqui na sua parte, se eu não me engano. Não. Eu esqueci de tirar um da parte, então vou ter que achar ele. Não sei se dá pra ver na imagem, mas aqui ele é mais amarelinho. E aqui embaixo tem uma estrelinha vermelha. Olha só. Tá com um poqueroso. Esse é o Bulbasauro que eu fiz. Tá, o nome é Bruna e ele vem com o Master Ball que eu pedi pra ele vir. Tá? É, não... Não vou ficar criando mil aqui. Eu acho que só com um... Um criado dá pra vocês terem noção. Tá? Se tiverem alguma dúvida... De como fazer isso pra completar sua Poké... Sua Poké agenda... Tá? Nos Pokémons de terceira e quarta geração, vocês deixam aí um... Um recado, uma pergunta aí no vídeo. Quem tiver uma sugestão melhor, quem tiver uma ideia melhor aí pra ajudar a galera que tá tentando completar de maneira não muito legal a sua Poké agenda... Tá aí uma dica bacana. Lembrando que muitos desses Pokémons que são feitos dessa forma através de um celular ou de um programa no computador... Eles são... Eles são transferidos pra Pokémon Bank. A Pokémon Bank tá passando alguns Pokémons hackeados, sim. E eles estão chegando aqui no cartucho... X e Y. Tá? E são trocados. São passados pra vocês, pros seus amigos. Normalmente são aqueles Pokémons Shiny já com seisíveis perfeitos. E que não tem aqui o símbolo de que nasceu em Kalos, tá? Então esses Pokémons estão sendo passados aí na GTS. Não são válidos pra competição. Não são muito legais. Mas pra você completar aí a sua coleção, seja de Shiny... Ou seja, completar a sua própria Pokémon Banking... Ou seja, a sua Pokédex, a sua Pokéagenda... Eu acho um recurso válido, tá? Lembrando que vai fazer isso por sua conta e risco. Eu tô ensinando só pra quem tá curioso pra saber como é que faz. E desculpa novamente aí pela qualidade do vídeo, tá? Porque esse meu celular aqui é muito antigo. Porque eu não tenho filmador. Eu filmo com esse celular aqui. Filma em Full HD. E eu precisei dele, como vocês viram, pra mostrar, né? O programinha que eu uso. Pra hackear os Pokémons. Então vai essa qualidade ruim de vídeo aí. Mas o que não der pra enxergar, vocês vão perguntando. Que eu coloco aí na descrição do vídeo. Tá bom? Beijão, pessoal. Até mais. Tchau.